Oi, eu sou a Piti Koshimura e nesse episódio eu vou mergulhar no tempo para contar a história dos primeiros imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Foi aqui, na Baía de Santos, no litoral sul de São Paulo, que a história de Brasil e Japão começou a se cruzar. Há exatos 110 anos, numa manhã de muita neblina, chegava por aqui o Kasatomaru, o navio que trazia 781 corajosos viajantes japoneses em busca de uma nova vida do outro lado do mundo. Foi uma grande aventura porque se você pensar que naquela época e hoje o Japão já é distante nos dias de hoje, você demora 24 horas para chegar de avião. Em 1908, imagina o que significava essa distância. Essa primeira viagem foi muito difícil. Primeiro para conseguir reunir esse número de imigrantes, que era para um país tão longe como o Brasil, desconhecido para os japoneses. Quando o navio zarpou, soltaram fogos de artifício também para a despedida. Então, teve toda uma cerimônia de despedida desses primeiros imigrantes que vieram ao Brasil. Essa, então, é uma réplica do Kasatomaru, né? Isso. O Kasatomaru era um navio russo que o governo japonês confiscou durante a guerra russo-japonesa. E eles, então, reformaram para trazer imigrantes para o Brasil. O navio era pequeno, veio abarrotado. Era tudo junto no porão do navio. Então, muita gente tinha que dormir no chão. Cada família tinha direito a só dois baldes com água potável. Então, faltava a estrutura mínima para fazer esse transporte durante 52 dias. Se a travessia dos oceanos não foi nada fácil, a chegada foi só alegria. Até fogos de artifício explodiram sobre o litoral. Mas, é, não era bem para comemorar a chegada dos novos moradores. Era a festa de São João, não sei o que era. Então, estava aquele foguetório na cidade. Ah, eles caem de poma, nós somos importantes. São todos fogos para receber nós. Não era, era a festa daqui. E de Santos, as famílias partiram de trem rumo a São Paulo, antes de serem encaminhadas para trabalhar nas fazendas de café. Eles iam de segunda classe, de trem até a hospedaria dos imigrantes. Durante os dias que os imigrantes ficaram na hospedaria, a imprensa, na época, ficou muito impressionada com o comportamento. Principalmente a disciplina, a organização e a limpeza dos japoneses. E foi para lugares como esse que vieram os primeiros imigrantes, atrás do café, o ouro que se colhia com as mãos. Mas, esse paraíso que era prometido pelos cartazes tentadores lá no Japão, não condizia com as dificuldades encontradas na lavoura por aqui. Eles compraram, na verdade, a ideia de um sonho, de ficar rico em cinco anos, porque era isso que a propaganda do governo japonês dizia. O que tinha dito para eles no Japão, era de que você tinha um pé que dava ouro, teria uma casa adequada, com água encanada. Não tinha colchão, então eles improvisavam o colchão com palha mesmo, então aí acabava pegando pulga. Essa caderneta, por exemplo, é uma cadernetinha que era usada pelos colonos das fazendas, onde era marcada toda a despesa dele. E que, enquanto você tiver dívidas, você não poderia sair dessas fazendas. Então, muita gente acabou fugindo das fazendas, esses primeiros imigrantes acabaram fugindo, porque encontraram uma situação totalmente adversa do que eles, talvez, imaginassem que fosse encontrar. Alguns voltaram aqui para São Paulo procurando emprego, porque, e aí, já veio aqui, você tinha que pagar a passagem, pelo menos, não tem como voltar para o Japão. Então, esse foi o começo difícil da história da imigração. E, dona Lídia, na sua opinião, quais são os valores que os japoneses, os imigrantes, já nessa época, eles demonstravam e que se tornaram um marco da imigração japonesa? Eu acho que um valor que os japoneses trouxeram foi o de trabalhar, trabalhar para dar educação aos filhos, cultura. Os japoneses são conhecidos, ser um povo bastante trabalhador, esforçado, dedicado. Isso, acho que é bastante reconhecido hoje pela sociedade brasileira. É esse lado bastante, digamos, esforçado dos japoneses que chegou aqui com um sonho, foi iludido e, mesmo assim, conseguiu superar as diversidades e se integrar e ter essa ascensão e integração no Brasil. Esses são alguns dos valores que os japoneses trouxeram para o Brasil, que a gente quis mostrar nessa série. Essa foi a nossa homenagem aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Domo arigatou gozaimashita! Música Música Legenda Adriana Zanotto